Alô, amigos, estou chegando com a opinião do narrador Alme Sortorelli. Que semana sofrida para o Grêmio, hein, gente? Que semana sofrida. E não está fácil para o torcedor monumental aguentar essa pressão, aguentar tudo isso. Mas, enfim, vamos ver. O Grêmio, muitos acham que o resultado não foi bom, mas eu acho que o resultado foi excelente. Porque o Grêmio ganhou um ponto. O Grêmio empatou, ganhou um ponto. O Grêmio está desesperado para não deixar o seu torcedor até o final sofrendo dessa maneira. O que é lamentável da gente ter que falar aqui são as atitudes do Renato. As atitudes do técnico do Grêmio. Então precisava fazer tudo isso que ele estava fazendo. Conheço o Renato de muitos anos, gente. O Renato foi um dos maiores, se não foi o maior jogador do Grêmio, futebol porto-alegrense. Deu muitas glórias ao Grêmio. Muitas vitórias, muitos títulos como jogador de futebol. Como técnico também deu muitas alegrias. Mas esse ano não fez uma bela campanha. Só que está numa revolta terrível. Conheci o Renato alegre, brincalhão, debochado, mexendo com todo mundo. O Renato de hoje não é o mesmo. E acho que o Renato, depois que largar o Grêmio em dezembro, deve consultar um psicólogo. O Renato está estressado. Está cansado. Está estressado. Ele não aguenta mais a sede do futebol. Não aguenta. Então precisa se afastar um pouco e pegar um descanso. Mas vamos voltar ao assunto do futebol, porque futebol é momento. Eu tinha medo que o Grêmio, que o torcedor monumental, sofresse até a última partida. Eu acho que isso está se encaminhando para lá. Eu não acredito numa queda do Grêmio para a Série B. Porque tem equipes piores que o Grêmio. Acho que o Grêmio escapa dessa. Mas, por exemplo, agora o Grêmio tem o São Paulo. Depois tem o Vitória na Bahia. E depois tem o Corinthians em casa. Acho, tomara que não seja o que eu estou prevendo. Acho que o Grêmio vai sofrer. Vai fazer seu torcedor monumental, a sua torcida imensa, sofrer até o último jogo. Porque, gente, não tem time. Não tem meio campo. Não tem um meio campo que dê cobertura para a defesa. Todo jogo o Grêmio leva um gol. O Grêmio inicia bem no primeiro tempo. A gente inicia bem, não. Inicia fazendo um gol. A gente acha que o Grêmio vai acertar. Que o Grêmio vai sair do chão e não sai daquela mesmice. A defesa do Grêmio não sabe sair jogando. O meio campo não dá cobertura para a defesa. E não abastece o ataque como tem que abastecer. Então, o onze do Grêmio dentro de campo passa a ser um desespero. Um desespero total. Isso leva o torcedor monumental a sofrer até o último jogo diante do Corinthians. Tomara que eu esteja enganado. Tomara que nesse jogo de domingo às 16 horas, o Grêmio consiga vencer o São Paulo na Arena. E tomara que o torcedor tricolor, o torcedor monumental, não desista. Vá à Arena, leve seu grito de guerra. E acredite, pense positivo que o Grêmio vai conseguir uma vitória diante do São Paulo. Se o Grêmio conseguir uma vitória diante do São Paulo, o Grêmio vai para 44 pontos ganhos. Já é um grande passo para sair dessa posição incômoda. Porque aí depois tem o Vitória, não estou desfazendo o Vitória. O Vitória vai jogar dentro da sua casa. E tem o Corinthians que passa por um bom momento. O Corinthians que estará visitando o Grêmio na Arena Tricolor. Portanto, acredito, tomara que não seja o que eu estou pensando. Que o torcedor do Grêmio vai sofrer até o último jogo. Mas enfim, muita esperança para 2025. Renato vai deixar o comando técnico. Já declarou isso no último jogo de quarta-feira, quando brigou mais uma vez com a imprensa. Mas acabou dizendo que vai embora. Então enfim, Renato vai abandonar o Grêmio. Nova direção, novo técnico, novo diretor de futebol. E vai ter que ter uma varreção, uma varredura total nesse plantel. Muitos jogadores terão que ser passados adiante. Muitos jogadores terão que abandonar a camisa do Grêmio. E novas contratações. O Grêmio anunciava sete contratações para a próxima temporada. Repito aqui. Três zagueiros, dois laterais esquerdos, um lateral direito, mais um volante e mais um atacante. O Grêmio está prometendo sete contratações nessa próxima abertura de jornada. Agora, muita notícia mentirosa na internet. Dizendo que Arthur vai voltar. O próprio empresário do Arthur já disse que o Arthur não tem condições para voltar. Então eu fico lançando notícias mentirosas para o torcedor monumental na internet. Não vamos atrás de qualquer notícia, gente. Por favor, chega. Chega de mentiras. Chega de notícias infundadas. Para o Arthur voltar para o Grêmio, o seu empresário está exigindo 2,5 milhões por mês. E o Grêmio não tem cacife para pagar isso. Vamos ser franco. Vamos ser honestos com o torcedor. O Grêmio não tem cacife para pagar 2,5 para o Arthur. Que está na Europa e está muito bem. Obrigado. Então não vamos sogar em demasia. Não vamos dar o passo maior que a perda. Não posso encerrar essa minha opinião sem falar do Internacional sob comando de Roger Machado, que faz um notável trabalho. Não é que o Internacional tem chances de chegar ao título. Tem, meus amigos. Mas tem que ganhar do Flamengo, do Palmeiras e do Botafogo. Mas tem chance. As chances voltaram a brilhar para o Internacional, que está 16 partidas em 20. Então, se o Internacional vencer as três partidas, poderá ser campeão. Mas para isso, depende também de outros resultados. Ele agora pega domingo o Flamengo no Maracanã. O Flamengo não almeja mais título. Mas o Internacional, que vem 16 partidas invictas, terá que vencer o Flamengo. Para conseguir continuar na luta com o Palmeiras e o Botafogo. Depois terá que vencer o Palmeiras e vencer também o Botafogo. E depender de outros resultados. Mas não é que a chance veio para o Internacional? Veio. Sabe lá, se o Internacional não conseguir o título, vai conseguir o título de vice-campeão brasileiro. Que o título de vice-campeão brasileiro também dá um bom dinheiro. Dá um bom dinheiro para o Internacional, que fez uma bela campanha nessa temporada de 2025. Claro, não ganhou títulos. Mas está fazendo uma bela campanha sob o comando de Roger Machado, que substituiu o Eduardo Cudê. Já imaginaram se o Roger Machado assumisse essa equipe no início da temporada? Acho que a coisa seria diferente. Mas, enfim, é futebol. Futebol é momento. E todos os dias a gente está aprendendo mais e mais com o futebol. Por isso eu convido você, torcedor. Fique comigo aqui no meu canal do YouTube. Mande o teu like. Mande a tua opinião. Mande o teu sininho. Te inscreva no meu canal. Peça para os amigos se inscreverem no meu canal. Me acompanhe. Vamos falar desse assunto maravilhoso que é o futebol. E me acompanhe também nos canais da Rádio e Canal Monumental. Onde nós estamos sempre trazendo todas as emoções do Grêmio neste Campeonato Brasileiro. Gente, não me abandonem. Continue comigo. Se inscreva no meu canal. E vamos aguardar que dias melhores virão para o Grêmio nessa temporada de 2025. Porque, gente, não foi fácil 2024 para o Grêmio. Foi um dos piores anos administrativamente e um dos piores anos no futebol. O Grêmio não merecia isso. Torcedor monumental não merecia isso. Merecia melhor chance, melhor sorte, melhor aproveitamento. Para essa torcida que jamais abandonou o Grêmio indo ao Paraná no estádio Contro Pereira nas enchentes. Essa torcida que jamais abandonou o Grêmio indo ao Caxias do Sul. Essa torcida que nunca abandonou o Grêmio com tudo que o Grêmio passou com a arena embaixo d'água. Então esse torcedor merece o nosso respeito. Merece o nosso aplauso. E merece a luta do Grêmio. O Grêmio, se Deus ou o Senhor quiser, se o pai, dono do universo ajudar, vai fazer uma grande temporada em 2025. Porque você, torcedor monumental, você merece. Você merece. Isso que você fez para o Grêmio nessa temporada de 2024, não abandonando o Grêmio nessa situação horrível, horrível, deixando a nossa onda perplexo, tenho certeza que você terá grandes alegrias e é merecedor de grandes alegrias na temporada de 2025. Um bom final de semana a todos e vamos à expectativa de um grande resultado no domingo diante de São Paulo. Até lá, gente. E fique comigo. Me acompanhe na rádio e canal monumental que eu estarei trazendo para vocês todas as emoções. Todas as emoções do rola, bola, 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 bola. Vem comigo, vem comigo e vamos ver a grande vitória do Grêmio que é domingo diante de São Paulo. Tchau.